A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças Não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Celebramos hoje a festa dos santos anjos da guarda A certeza de que Deus não nos abandona Que os seus anjos cuidam de nós Que os seus anjos nos acompanham Que Deus caminhe à nossa frente A experiência que se reflete no Salmo 90 e em outros textos da Sagrada Escritura Quando os anjos de Deus vão à nossa frente e nos acompanham Celebrar os anjos da guarda é celebrar esta grandeza do amor de Deus por nós Celebrar os anjos da guarda é celebrar uma devoção tão bonita Tão significativa que nos acompanha desde a nossa infância Mas vamos ter atenção Porque de vez em quando aparecem alguns grupos por aí Que querem dar uma série de nomes aos anjos Outros, infelizmente, já chegaram até as raias do absurdo Dizendo que queriam desempregar o anjo da guarda Porque não estaria fazendo aquilo que a pessoa quer Aproveito para dizer Que haveremos de aprender muito Nós não somos pessoas que Possamos manipular Deus Ou seus anjos Devemos ir atrás da vontade de Deus Deixar-nos conduzir pelas inspirações E também pelo cuidado dos anjos da guarda Que nos levam adiante Para que nós Sejamos capazes De experimentar essa fidelidade a Deus Malgrado a nossa limitação A nossa fraqueza As nossas eventuais dificuldades É palavra de vida eterna A nossa fraqueza 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 A CIDADE NO BRASIL